Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola. Isso pra você curtir, como quem gosta de futebol. Quase tudo pronto, é hora do apito, é hora da bola rolar. Bola em jogo. Pra você ligado na Globo, com a torcida ensandecida. A promessa é de um jogo daqueles, pra quem gosta de futebol, assistir um pouquinho sentado, levantar, porque deve ser pra mexer com todo mundo. Bola foi desviada pra linha de lado, faz a abertura do lado direito. Felipe Bastos. Felipe Bastos. Fica viva a bola. Perdeu a bola. Keno. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Falta marcada, e falta mais dura, hein? Alonso, tira. Joga pra longe. Mais uma vez com o Andrei. Benite. Chegou perigosamente. Futebol na Globo aqui, é emoção. Itaú, baixe nossos aplicativos e venha pro Digitaú. Leandro Castan. Afasta, joga pra longe. Tomou a bola lá atrás e já vai acelerando aqui na frente. Chega bem de ladrão ali. Faz a bola esticada. Keno. Alan. Alonso. 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 Pikachu. A bola foi e voltou pra ele. Recebe de volta. Olha pra área. Afasta, joga pra longe. E aí na base do lançamento. Abre. Bem na esquerda. Guilherme Arana. Bola esticada. Guilherme Arana. Guilherme Arana. Joga lá pra dentro da área. Não passou tão bem assim. Keno. Bola foi boa. Deu o bote e tomou a falta. Essa até que não era pra amarela. Tem um monte de juiz que dá cartão amarela quando o cara faz isso. Afasta o perigo. Deu bem o bote e conseguiu tomar a bola. Sacha. Desviada. Vai pra linha de fundo. É escanteio. Guilherme Arana. Bola no chão. Alan. Não foi pra... Olha que boa a bola. Que gingada, hein? É hora de intervalo. Fim do primeiro tempo. E o primeiro tempo termina 0 a 0. Um tanto frustrante a falta de chance criada. Não teve pressão. Do outro lado. Bom, pelo menos não passou sufoco. Teve uma ou outra pressão, mas sem sufoco. E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Faz o lançamento pro campo de ataque. Vai ter que dar uma estilingada nela. Andrei. Pikachu. Mais uma bola esticada. Jogou em cima do adversário e perdeu o lance. Alan. Andrei. Vai levando o time pro campo de ataque. Tenta mais uma vez uma bola esticada. Mais uma vez com o Andrei. Essa é sempre uma solução. Jogar pelo alto. Foi baixa a bola. Alan. Ele fica no chão e o árbitro apeta a falta. Afasta o perigo. Alan. Sasha. Sasha! Leandro Castan. Manda pra frente. Arma a correria. Alonso. Alan. Sasha. Arremesso lateral. Alonso. Alonso. 님. Balass. Baptista. Alonso. Robin. Alô. Piketa. Vai. Toma. Vai. Toma. Toma. Eita. Cala. Marty. Toma. 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 Allan, faz a abertura, gingou, olhou para a área, chegou, cabeçou. Outra chegada, bola na área, cabeçada perigosa. Henrique, bateu para frente, a bola está em jogo. E ganha o arremesso lateral, essa alteração aí cai, mexida boa, não é errada a substituição. Ele tentou, ele até tentou, mas acabou errando o passe. Limpou, dá até para riscar o chute. Bola fechada e o gol contra, gol! Você viu que ele foi todo desconjuntado. Foi para chapar a bola para frente, ela bate perto ali do calcanhar e vai para o fundo do gol. Por lá do que estava o nariz, com aquele papo do... Você vê a reação dele, né? O pau de estar apontado no nariz, né? Ele, na hora que ele vê a bobagem, a infelicidade, né? De ter jogado o gol contra, ele acaba baixando a cabeça na mesma hora. É a pior coisa que pode... É pior que tomar caneta, é você passar por essa situação, Cleber. Cruzamento para a área. A defesa tirou. Foi para a jogada e conseguiu fazer o corte. Keno. Termina agora! Ele apita o fim do jogo! Muito bem! Você vai ficar agora com as atrações, com as reportagens, com a equipe do Profissão Repórter. Trazer...